Parece que você usou uma máscara profissional, porque o cabelão fica super brilhosinho, bem soltinho, ó. Tá vendo? E um produto baratinho, gente, pra vocês verem que não é só produto caro que dá resultado, não. Produto nacional em conta também dá resultado bom, ó. Eu amei, né? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o corte do meu cabelo. O cabelo tava bem comprido. No último vídeo que eu postei aqui, o vídeo sobre rotina capilar, minha rotina capilar, lá eu mostro, eu tô sem o aplique, lá eu mostro o tamanho do meu cabelo. Depois daquele vídeo eu cortei o cabelo, mas aí como eu gravei vlog, eu postei o vlog antes, e tem mais uma parte do vlog, acho que eu vou postar ele antes do vídeo do corte. Então eu não sei, se não tiver no canal ainda, vai no canal em breve, tá? E aí ele tá bem curto, tá, gente? Tá nesse tamanho aqui. Finalmente eu tirei aquele corte repicado que eu tava querendo tirar. Mas o vídeo de hoje é de cabelo, mas não sobre o corte. Então vamos falar sobre uma resenha de um produto, uma máscara baratinha, que dá um liso maravilhoso, um brilho incrível e um cheiro muito perfumado. Essa máscara aqui, eu tô falando da Magic Liss, liso, pleno no chuveiro, da Embeleze. A Embeleze lançou essa máscara, promete fios super tombados e fios alinhados sem frizz, tá? Acho que foi em novembro que eu recebi essa máscara, desde então eu venho testando. Não sei se vai dar pra ver porque ela é branca, mas ela tá aqui assim, ela vem até em cima. Eu usei ela umas quatro vezes. O cheiro dessa máscara é absurdamente muito cheiroso. Ela tem uma consistência maravilhosa, como vocês podem ver. E ela dá tanto pra cabelo liso, quimicamente tratado e cabelo cacheado. Porque esses três tipos de cabelo eu tenho aqui em casa e todos eles testaram pra eu poder falar sobre a máscara com mais propriedade, tá? Essa máscara eu apliquei ela logo após o shampoo. Eu lavei duas vezes com o shampoo Cresce Pelo, que é o shampoo que eu tô usando no meu Projeto Rapunzel. Se você não tá sabendo, fica sabendo. Tem Projeto Rapunzel aí no canal, vou colocar na playlist aí. Aqui ou aqui, pra você dar uma olhada. Depois vai lá olhar, tem muitos vídeos, dicas legais de crescimento de cabelo. E aí, por conta desse Projeto Rapunzel, eu uso a Kit Cresce Pelo antes. E aí, usei duas vezes ele e depois eu passei essa máscara. Enluvei, deixei ela agir 20 minutos. E aí, eu deixei ela agir esse tempo. Depois enxaguei, condicionei, usei o protetor térmico e finalizei. Gente, o resultado foi esse aqui. O cabelo ficou assim, intensamente brilhoso e muito cheiroso. Eu fiquei passada com cheiro. Ela deixa um cheiro durante uns três dias no seu cabelo. Na toalha que você secou o cabelo, também fica com o cheirinho dela. Então, se você é aquela pessoa que gosta de máscara cheirosa, se joga, amiga. Ela é muito cheirosa. E o cabelo ficou simplesmente assim, ó. Fios bem tombados mesmo. Super macio. Fica bem macio. Deu muito certo com o meu cabelo. Quero agradecer a Embeleze por ter me enviado essa máscara maravilhosa. Eu amei. Me fala aí o que você achou. Gostou? Gostou do corte? E o volume? Achou que ficou mais volumoso? Tinha muita gente falando que meu cabelo não estava volumoso. Gente, mas o corte que ele estava era justamente pra tirar o volume, que é o repicado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele joinha no vídeo porque ajuda muito. E o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos. Ele te manda de primeira mão no teu celular se você deixar o joinha no vídeo, tá? Então é isso. Beijo grande. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.